Olá! O FPM, a contabilidade municipal e uma importante conquista da cultura foram os destaques da semana. Confira no Minuto Municipalista. Portaria do Ministério da Cultura suspendeu ações municipais para o setor. A CNM atuou pela prorrogação do prazo para a implementação do Conselho, Plano e Fundo de Cultura. Na justificativa, a entidade alertou que os municípios enfrentam desafios administrativos e técnicos. Isso tornaria inviável o cumprimento da medida até o dia 11 de julho. Após o pedido da CNM, o Ministério da Cultura suspendeu o prazo até a regulamentação da Lei 14.835 de 2024. A CNM divulgou nota com os valores do repasse adicional de 1% de julho e do primeiro decêndio deste mês. Conquista, encabeçada pela CNM, que completa 10 anos em 2024, o valor adicional do FPM de julho, creditado nesta semana na conta das prefeituras, foi de R$ 8 bilhões. Já o montante partilhado entre as prefeituras do primeiro decêndio deste mês foi de R$ 3,4 bilhões. Debates sobre a contabilidade pública foram destaques de um evento na sede da CNM, O 2º Congresso Nacional de Contabilidade Municipal, promovido pela Confederação, reuniu especialistas e agentes municipais de todo o país para debater os desafios da contabilidade pública local. Mais detalhes dessas e de outras notícias você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto